Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 17 de março. Depois de quase dois anos, o Brasil voltou a criar empregos. Em fevereiro, as contratações superaram as demissões. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio Planalto. Oi, Thaisa, bom dia para você. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. O saldo positivo no mês de fevereiro foi de mais de 35 mil postos de trabalho. Dos oito setores da atividade econômica medidos pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, cinco tiveram saldo positivo. A avaliação do governo é que o aumento das vagas é reflexo das medidas de ajuste adotadas nos últimos meses e que a tendência de melhora deve ser mantida. Vamos saber mais na reportagem de Luana Karen. Fazia tempo. A última vez que o Brasil teve crescimento no número de vagas de emprego formal foi em março de 2015. Mas depois de 22 meses de retração, o país voltou a ter em fevereiro mais vagas abertas do que postos de trabalho fechados. O saldo positivo foi de 35 mil 612 empregos. A economia brasileira volta a crescer. E os sinais desse fato são cada dia mais claros. Em fevereiro, por exemplo, o número de empregos formais foi de 35 mil 612 vagas. Em fevereiro, foram mais de 1 milhão e 250 mil contratações contra 1 milhão e 215 mil demissões. Ao todo, o país tem mais de 38 milhões e 315 mil trabalhadores com carteira assinada. Dos oito setores da atividade econômica medidos, cinco tiveram resultados positivos. Destaque para a recuperação do setor de serviços e da indústria. Para o ministro do trabalho, o resultado é efeito de medidas de ajuste tomadas pelo governo. E a tendência de melhora deve ser mantida nos próximos meses. Nós podemos comemorar a inversão da curva e acreditamos que estamos confiantes, convictos, que a partir daqui nós vamos sempre ter dados positivos para apresentar. Diante dos números positivos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o presidente Michel Temer fez um balanço dos impactos na área econômica após a adoção de medidas de ajuste. Ele lembrou da queda da inflação e da taxa básica de juros, da melhora na avaliação do risco Brasil e da volta de investimentos estrangeiros. E destacou a retomada da credibilidade e da confiança no país. Mais do que nunca, eu verifico o grande interesse de investidores estrangeiros no nosso país. Por isso que eu insisto, nós estamos insistindo nas reformas fundamentais para o país. Muitas delas, como sabem, já aprovadas até o presente momento. Outras que estão em tramitação. E olha, vamos falar agora sobre o leilão da Bovespa. 3 bilhões e 700 milhões de reais. Esse foi o valor total arrecadado pelo governo com o leilão dos aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Salvador, que foram concedidos à iniciativa privada. As empresas vencedoras vão ter que ampliar e construir novos terminais, pátios de aeronaves e pistas de pouso e decolagem. O presidente Michel Temer comentou o resultado alcançado pelo leilão. Há dias atrás, alardeava-se que talvez não houvesse sequer de incitantes. E os incitantes vieram. E sobre terem vindo, ainda, e portanto entregue, 3 bilhões e 720 milhões para esses leilões, mas é um saldo que supera em mais de 20% o valor esperado inicialmente. E hoje o presidente Michel Temer participa em São Paulo de um encontro sobre mobilização empresarial. Vamos então até a capital paulista conversar com o José Luiz Filho. Ele está lá no local do evento e tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Zé, bom dia para você. Olá, Leandro, bom dia. O presidente Michel Temer já está a caminho aqui de São Paulo, onde participa daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a partir das 10 horas da manhã, do encontro do Comitê de Líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação, uma ação conhecida como MEI. Esse é um movimento que tem o objetivo de estimular estratégias inovadoras das empresas brasileiras e ampliar ações das políticas de apoio à inovação por meio do diálogo entre a iniciativa privada e o poder público. O desafio é fazer da inovação uma estratégia permanente das empresas brasileiras. O encontro, organizado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, será fechado, vai reunir mais de 100 empresários e também executivos, será fechado, mas a fala do presidente Michel Temer será transmitida aqui pela TV NBR ao vivo. Leandro, eu volto com você aí no estúdio em Brasília. Então, ok, Zé, obrigado pelas suas informações aí de São Paulo. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho